Aí vem mais um estreante no XFC Ele é de Tucumã no Pará, é de longe hein Veio de longe pra lutar aqui em São Paulo Vem de vitória por nocaute contra o Caio Robson Silva Navarro E faz hoje a sua estreia aqui no XFC Justamente Marcelo, um atleta já bem experiente Um atleta já 10x4, já lutou 14 vezes Entre 2013 e 2014 foram 7 vitórias seguidas Ele nunca foi nocauteado Marcelo Tem 5 vitórias por nocaute na carreira também Estreou no MMA em 2011 Com vitória por nocaute no primeiro round contra o Edson Silva Aí vem ele, o apelido do cara é Meteoro da Porrada minha gente E é verdade, não estou inventando não hein Meteoro da Porrada é sensacional É, pois é 23 anos estreando no XFC Os dois da tela, os dois no hexágono do XFC Aí o comparativo entre os dois 1,82m tem o Geraldo Coelho 1,78m tem o Michel Pereira Tem um pouco mais de envergadura O lutador de João Pinheiro em Minas Gerais Vamos pro hexágono do XFC Partiu o combate na RedeTV, a casa do MMA Vamos juntos Com mais um combate do GP dos meio médios Combate eliminatório, perdeu, tá fora Venceu, segue até a final em combates eliminatórios Geraldo de Bermuda verde e branca já começa pra cima hein Já teve que começar espantando o mosquito demolidor hein O Vanderlei conhece bem isso né Realmente no momento da luta é um momento muito tenso Os dois prestar muita atenção Tudo pode acontecer Já tentou a primeira queda E a resposta é rápida Tenta de novo a queda Os dois vão se embolando ali em busca da tela Importante nesse momento é ter a melhor posição Vão buscando ali a esgrima O Geraldo Coelho vai tentando ali o melhor posicionamento Você com os olhos do árbitro Você na melhor visão do combate dentro do hexágono do XFC Subiu uma ajoelhada ali na costela Estão tentando encontrar o melhor jeito de um derrubar o outro Mas tá complicado hein Navarro e Vandi Realmente a luta tá movimentada, tá boa O combate tá excelente Na estratégia, na base da estratégia Mais alto ali o demolidor Dá pra ver um pouquinho da sua envergadura Um pouquinho maior em relação ao seu oponente Demolidor se mostra forte, tá no shape Tá se mostrando bem preparado É verdade Longo, soltando sucos longos Fica melhor pra administrar a distância né Dominar o centro do cage né Navarro É com certeza Marcelo O começo de luta é o que o Vanderlei falou É um começo de bastante estudo Não dá pra ir muito pra cima com tudo Boa Conectou um belo direto ali de direita O Geraldo Coelho Olha aí, tentou subir ali o quadril Tentou puxar ali o cadeado com a perna Não conseguiu, já se levantou O Michel Pereira De bermuda verde e branca de preto O Geraldo Coelho Opa Desceu a mão direita em cima do Mineiro Já foi de novo pra guilhotina Vai pegar Pintou finalização no exáguro do XFC Vai ficar muito ruim pro Geraldo Coelho O árbitro chega junto pra checar Fica na guilhotina Atenção Mineiro Vai bater, vai bater, bateu Ainda não Tá quase Tá tentando se desvencilhar de alguma maneira Tirar pressão Tá segurando na raça Tá bem encaixado o golpe Com os olhos do árbitro Você vem bem de perto o detalhe Vai bater Fim de luta Michel Demolidor Pereira Vence por finalização no XFC O cachorro realmente uma guilhotina muito justa E aí os melhores momentos do combate você vê de novo Que giratório, hein E aí ele tirou a concentração do Mineiro E acabou ganhando a luta Por finalização E aí está a festa Do paraense de Tucumã É Tucumã É nóis É nóis Tucumã